Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amada igreja, Pai do Senhor Jesus, Pai Santo, Deus amado, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Pai, os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo Deus que as Tuas promessas se cumpram sobre as Suas vidas, que o Senhor realize, Senhor, na vida de cada um dos irmãos e irmãs, o milagre da multiplicação, que o Senhor abra as portas para abençoar a todos que desejam abençoar a Tua obra e honre Deus todos os votos e propósitos feitos com esta obra, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Manetinha, obrigado, vamos, o pastor Newton vai nos trazer a palavra esta tarde, a mensagem do céu, aleluia, mensagem do céu para nossas vidas, vamos orar pelo servo do Senhor, Deus Santo, Deus amado, aqui está Teu Filho, Teu mensageiro, usa Ele, Pai, como poder e autoridade, como o Senhor tem feito, e dá a Ele, Deus, a palavra que o Senhor quer nos falar esta tarde, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Quero cumprimentar a todos os irmãos, aqueles que estão no templo, os que estão na internet, nessa live, com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus, por mais uma portada facultada, que o Senhor nos concede. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, apenas o verso de número 6, glória a Deus. Mateus, Mateus capítulo 6, verso 6, Diz-nos assim a palavra do Senhor, Mas tu, quando orares, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. Em outras versões, diz, que vê em secreto, ou vê em secreto, te recompensará. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui nesse verso, Jesus fala da importância da oração. Ele diz, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto. O quarto é um lugar reservado, um lugar único, de sua intimidade. Um lugar não somente para dormir, para descansar, mas onde você guarda as suas coisas, e tudo aquilo que te pertence. Quando Jesus nos ensina a orar, ao entrar no nosso quarto, no nosso aposento, Ele estava nos mostrando, que a oração, não pode ser, algo sem atenção, e sem a devida dedicação, mas algo, exclusivamente, entre você e Deus. Nessa versão, de João Ferreira de Almeida, na edição contemporânea, Jesus diz que, devemos entrar no aposento. Aposento não significa apenas quarto, mas residência e moradia. então, independente do lugar, o objetivo de Deus, é que você chegue, a sua presença, no lugar, que Ele reservou, para você. Glória a Deus. Nós cristãos, sabemos que, a oração, é a respiração da alma, por isso, em se tratando, de um princípio espiritual, a negligência da oração, na vida de um crente, é como desligar, os aparelhos, de um doente terminal, onde se consegue, viver por um tempo, mas, que aos poucos, vai andando, para um caminho, de morte. Um certo pregador, chamado Billy Graham, no século XX, ele disse, certa feita, 15 minutos, a sóis com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar, as circunstâncias, e remover, montanhas, aleluia, meus irmãos, amados, a oração, não é, uma obrigação, mas, necessidade, a oração, não é, como um calendário, fixo, nem obrigatório, a oração, é, fruto, da necessidade, do coração, a obrigação, torna a oração, automática, a necessidade, torna a oração, carismática, aleluia, glória a Deus, muitas, e multidões, de pessoas, não percebem, a importância, que tem, a oração, o falar, com Deus, o reflexo, disso, no mundo espiritual, a oração, é um dos, principais, alimentos, para o cristão, e é, essencial, para a nossa, caminhada, para a nossa, jornada, aqui na terra, olhe para cá, entenda, uma vez, que você entende, que sua, trajetória, espiritual, depende, dos momentos, de diálogo, com o Senhor, é possível, notar, é possível, perceber, que essa, prática, deve ser, uma regra, na sua, vida, diária, Jesus, aqui, está dizendo, entra, no teu, aposento, e, ando, a tua, porta, fechar, a porta, significa, não, deixar, que nada, nem, ninguém, venham, atrapalhar, a sua, comunhão, a sua, intimidade, com Deus, fechar, a porta, é, deixar, para trás, aquilo, que é, exterior, tudo, aquilo, que, externamente, te faz, dispersar, sair, do lugar, buscar, no interior, do teu, quarto, a presença, de Deus, é, fundamental, buscar, no interior, do quarto, a comunhão, com Deus, é, primordial, para a sua, vida, muitas, vezes, meus, irmãos, o mundo, exterior, o mundo, lá, fora, o mundo, secular, o secularismo, selvagem, acaba, nos envolvendo, com suas, preocupações, e seus, males, o profeta, Isaías, disse, no capítulo, 26, verso 20, vai, pois, povo, meu, entra, nos teus, quartos, e fecha, as tuas, portas, sobre ti, esconde-te, só, por um, momento, até, que, passes, a ira, como, já, foi, dito, aqui, aposento, significa, também, um, lugar, como, uma, moradia, e, casa, um, lugar, secreto, em, que, você, possa, ter, comunhão, com, seu, Deus, por, intermédio, da, oração, vocês, lembram, da, passagem, do, livro, do, êxodo, no, capítulo, 12, versos, 21 a, 23, quando, da, passagem, do, povo, de, Deus, pelo, Egito, uma, praga, seria, lançada, sobre, as, portas, onde, o, destruidor, viria, passaria, por, ali, e, todos, os, egípcios, seriam, consumidos, porém, aqueles, que, tivessem, o, sangue, do, cordeiro, de, Deus, nos, umbrais, das, suas, portas, estes, não, sofreriam, dano, algum, e, foi, o, aconteceu, o, destruidor, passou, nas, portas, dos, ímpios, os, egípcios, e, os, destruíram, porém, ao, povo, do, senhor, dano, nenhum, ouve, da, mesma, forma, do, mesmo, jeito, a, nossa, casa, os, nossos, aposentos, nossos, quartos, devem, estar, protegidos, pelo, sangue, de, Jesus, através, da, obediência, da, oração, e, da, comunhão, com o, Senhor, podemos, clamar, ao, Senhor, e, ver, o, Senhor, nos, livrar, no, salmo, 34, salmo, de, Davi, como, é, que, Davi, diz, no, capítulo, 34, verso, 6, clamou, este, pobre, e, o, Senhor, o, ouviu, salvou, de, todas, as, suas, angústias, aí, no, verso, 7, diz, a, Bíblia, o, anjo, do, Senhor, acampa-se, ao, redor, dos, que, o, temem, e, os, livra, aí, no, versículo, 19, do, mesmo, o, Salmo, diz, muitas, são, as, aflições, do, justo, mas, o, Senhor, o, livra, de, todas, livra, todas, pastor, o, livramento, vem, de, Deus, através, da, sua, oração, secreta, através, do, seu, clamor, a, Deus, irmãos, aí, Jesus, diz, e, fechando, a, tua, porta, ora, até o, pai, que, está, em, secreto, a, Bíblia, diz, que, é, em, secreto, e, teu, pai, que, te, vê, em, secreto, secretamente, te, recompensará, a, palavra, do, senhor, diz, que, o, senhor, recompensará, conforme, as, nossas, obras, a, palavra, de, Deus, diz, que, o, senhor, é, galardoador, para, todos, aqueles, que, o, buscam, em, verdade, no, livro, de, Hebreus, capítulo, 11, versículo, 6, diz, a, palavra, ora, sem, fé, é, impossível, agradar, a, Deus, porque, é, necessário, que, aquele, que, se, aproxima, de, Deus, acredite, que, ele, existe, e, que, é, galardoador, recompensador, daqueles, que, buscam, aleluia, Jesus, certa, vez, disse, e, dentre, vós, é, o, homem, que, pedindo-lhe, pão, o, seu, filho, lhe, dará uma pedra, e, pedindo-lhe, peixe, lhe, dará uma serpente, se, vocês, pois, sendo, maus, sabei, dar, boas, coisas, aos, vossos, filhos, quanto, mais, vosso, pai, que, está, nos, céus, dará bens, aqueles, que, lhe pedirem, nosso, pai, é, galardoador, ele, é, recompensador, aleluia, ele, não, nos, dará, algo, que, não, seja, da sua, vontade, porém, como, pai, ele, não, nos, daria, alguma, coisa, que, nos, causasse, dano, o, senhor, não, nos, dará, tudo, que, pedimos, porque, ele, sabe, que, alguns, pedidos, nos, levariam, à ruína, mas, ele, fará, tudo, para, que, a sua, vontade, se, concretize, em, nossa, vida, entenderam, irmãos, alguns, pedidos, poderiam, nos, levar, à ruína, total, mas, o, nosso, pai, ele, sabe, ele, só, vai, dar, tudo, que, nós, necessitamos, conforme, a sua, vontade, conforme, o seu, efetuar, conforme, o seu, querer, a questão, aqui, é, se, nossa, motivação, está, na, busca, do, galardoador, ou, do seu, galardão, é, se, está, na, busca, da, benção, de Deus, ou, no, abençoador, quando, Jesus, diz, o teu, pai, que, te, vê, em secreto, te, recompensará, é, porque, a, oração, não, precisa, ser, algo, audível, para, os outros, ouvirem, e, nos, recompensarem, é, o Senhor, é, o Senhor, que, nos, recompensa, e, sabe, de, todas, as, nossas, intenções, e, dificuldades, olhe, para cá, você, que, está, no, templo, você, que, está, na, internet, nesta, live, eu, quero, dizer, que, a, oração, não, é, posição, mas, disponibilidade, disponibilidade, para, muitos, oração, é, sinônimo, de, de, pé, sentado, ajoelhado, cada, qual, aprecia, uma, delas, mas, para, Jesus, irmãos, para, o mestre, não, é, posição, exterior, pastor, mas, disposição, interior, dentro, nós, é, o, querer, é, querer, se, aproximar, de, Deus, é, querer, apresentar, a, Deus, tudo, aquilo, que, está, no, teu, coração, na, tua, alma, a, oração, não, está, presa, a, nenhuma, forma, coreográfica, não, a, oração, caracteriza-se, a, anatomia, da, alma, do, homem, de, Deus, do, homem, que, busca, Deus, do, homem, que, busca, no, secreto, a, Deus, onde, só, os, olhos, de, Deus, contempla, e, recompensará, a, cada, um, conforme, a, sua, disposição, conforme, aleluia, a, sua, busca, no, querer, de, fato, um, relacionamento, com, Deus, uma, vida, com, Deus, uma, vida, de, vitória, uma, vida, de, vitória, porque, só, tem, vitória, quem, ora, quem, busca, quem, se, disponibiliza, na, presença, de, Deus, Fique, com, essa, gloriosa, palavra, em, vossos, corações, e, continuem, no, exercício, da, oração, na, perseverança, da, oração, na, busca, orando, como, Paulo, disse, até, salonicenses, orando, sem, cessar, orando, sem, parar, orando, sem, desvanecer, sem, esmorecer, e, a, recompensa, vem, seu, Pai, Celestial, que, Deus, em, Cristo, vos, abençoe, a, todos, em, nome, de, Jesus, aleluia, glória a Deus, queridos, eu, gostaria, só, de, comentar, um, pouco, o, versículo, usado, pelo, pastor, abra, isso, a, bíblia, novamente, em, Mateus, capítulo 6, só, para, nós, meditarmos, um, pouco, esse, como toda a bíblia, esse versículo, ele é de uma profundidade, muito grande, aleluia, vamos fazer uma leitura de um versículo anterior e de um posterior, para a gente ter um melhor entendimento da palavra, Mateus, capítulo 6, versículo, ele leu o 6, vamos ler o 5, o 6 e o 7, a palavra diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas, ou se comprasem orar em pé, nas sinagogas, as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade, vos digo que já receberam, o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará, em outras versões, diz, fecha a porta do teu quarto, ora, que o teu pai, que te vê em secreto, te exaltará em público, aí o versículo 7, diz, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos, olha aqui, o que está nas entrelinhas, desse versículo bíblico, aqui Deus está chamando, para um diálogo, ele está dizendo, não use de vãs repetições, nós sabemos, que a vã repetição, é quando você diz, o que costumeiramente diz, e isso você vai falar, quase que automaticamente, né, a gente, quando era católico, a gente orava, a Maria cheia de graça, você estava pensando, nas contas para pagar, estava pensando, em não sei aonde, resolver um problema, e estava repetindo, que aquela oração, já estava encravada, no seu subconsciente, no seu consciente, em tudo que era lugar, na sua mente, ele está dizendo assim, não faça isso, ele aqui está chamando, para um particular, ele está chamando, alguém que está enfrentando, uma luta, para conversar, cara a cara, para ter um particular, com ele, por quê? porque os fariseus, faziam isso, ele está chamando você, por que que ele disse, não fique como os fariseus, que ficam nas esquinas, ele está dizendo, não precisa, você ficar orando, em público, porque eu quero falar, só com você, meu negócio, é só eu e você, que Deus está chamando, para um diálogo, a oração, ela é um diálogo, nosso com Deus, quando oramos, falamos com ele, e quando lemos a palavra, ele fala conosco, e ele nos responde, quando estamos orando, temos a resposta de Deus, você veja que os salmos, geralmente é, Deus fala, o homem fala, Deus fala, o homem fala, Deus fala, é um diálogo, se tem uma coisa, que Deus gosta, é de dialogar, com cada um de nós, isso aqui é importante, para a gente entender, que muitas vezes, as dificuldades, que nós estamos enfrentando, na vida, não é para contar, para ninguém não, porque não vão compreender, o que você está passando, algumas pessoas, vão até censurar, é muito comum, as irmãs, quando estão enfrentando, problema no casamento, vai contar, para alguma amiga, para algum, até irmã de igreja, mulher, larga de ser besta, larga esse homem, ela vai dizer, exatamente o contrário, daquilo que você, está desejando, você está pedindo a Deus, para restaurar, seu casamento, e estão lhe aconselhando, abandonar o casamento, é por isso, que Deus diz, venha falar comigo, que eu vou lhe dizer, o que você vai fazer, e o que eu vou fazer, na sua vida, porque quem conhece, o que está no oculto, é ele, por isso que ele diz, no oculto, e o Deus, que te escuta, no oculto, ele está falando no oculto, não é na escuridão, do quarto não, ele está falando no oculto, da tua vida, o Deus que escuta, a tua dor, que está lá, no recôndito, do teu coração, o Deus que sonda, seus traumas, seus medos, suas angústias, e o Deus que sabe, a razão de tudo isso, porque muitas vezes, nós não falamos, dos nossos problemas, expressamos, do nosso olhar, na nossa face, as nossas preocupações, as nossas dores, as pessoas olham para nós, percebem, que estamos tristes, mas não sabem, no fundo, o que é, que está provocando, aquela angústia, agora ele sabe, em Jeremias 17, ele diz, eu sou dos corações, eu esquadrinho os corações, então ele está chamando, que venha para cá, meu filho, é como se ele dissesse assim, sai do meio da multidão aí, saia, sai do meio da multidão, porque ninguém aí, pode resolver o seu problema, vem a cá, que quem resolve, sou eu, venha, fica aqui na minha presença, porque este problema, esta situação, quem resolve, sou eu, é como ele dissesse assim, fala comigo, porque muitas vezes, falando com tantas pessoas, temos o costume, pelo menos uma grande parte das pessoas, tem o costume, de quando tem um problema, sai contando para todo mundo, diz até no grupo, diz na live, na live está milhares de pessoas, eu digo porque acontece isso comigo, eu estou na live, milhares de pessoas acompanhando, quando é fé, vejo uma pessoa dizendo, ai eu estou assim, ai não sei o que, ai lá 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 lá, pessoas que nem conhecem ela, que não sabem quem é ela, que nunca vão orar por ela, estão ouvindo o problema dela, e Deus está dizendo assim, conta para mim, porque quem resolve, sou eu, é isso que ele está dizendo aqui, ora em secreto, quantas vezes, você não fica pedindo oração, a todo mundo, ei ore por mim, ore por mim, olha eu estou passando uma luta, eu estou numa dificuldade, eu estou no vale, eu estou no deserto, eu já não aguento mais, ore por mim, ore por mim, ore por mim, mas você mesmo não ora, quer que todo mundo ore, mas você não ora, e ele está dizendo, entra aqui no teu quarto, ele está dizendo, vem aqui só eu e você, vamos conversar, que eu vou te dizer, o que é que eu vou fazer, é forte esse versículo aqui, aí ele vai mais na frente aqui, você vê, quando ele fala aqui, no versículo 33, ele diz, mas, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, sabe o que é que ele está dizendo, você está preocupado, com todos os problemas da vida, porque a gente não tem só um problema não, é muitos em várias áreas, você está preocupado, estou, ah pois então me busque primeiro, me busque, se você me buscar, você está buscando quem tem a solução, mais uma vez, ele está chamando você, para ter, uma intimidade com ele, mais uma vez, está dizendo assim, vem a mim, eu vou resolver, busque a mim, porque as suas necessidades, a solução dos seus problemas, eu vou resolver, é um recado de Deus, dizendo, olha quem te ajuda, na verdade sou eu, eu sou aquele que te ajuda, sem esperar nada em troca de você, só quero que você me ame, lembra de Jesus com Pedro, Pedro tinha negado Jesus, qual foi o diálogo deles, no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro, tu me amas? Ele disse, amo Senhor, passou um pedaço, eles comendo né, estava ali comendo, na beira do ar da galilé, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, aí ele pergunta, dizendo, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Ele estava dizendo, você me ama mais do que a João, a André, a Natal, os outros discípulos, e Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, por isso que Jesus amava Pedro, e ama até hoje, porque ele sabe que Pedro conhecia ele, e sabia que ele sabia todas as coisas, então, esse sabe todas as coisas, é para dizer para a igreja hoje, quem sabe do teu coração, quem sabe o que tu precisas, e quem sabe o que é bom para você, é Jesus Cristo, esse sabe, e tem um poder para te dar, e te abençoar, não é verdade? Eu já cheguei para pedir conselho ao amigo meu, até irmão em Cristo, que ele me dá um conselho, que está totalmente contra aquilo que eu estou desejando, mas peraí pastor, Deus vai realizar o que deseja o nosso coração? Sim, está escrito, o que é que a palavra de Deus diz? Salmo 37,4, eu amo esse versículo, deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração, deleitar irmão, é sentir, deleita é prazer, está dizendo, tenha prazer em caminhar com ele, andar com ele, e fazer a vontade dele, porque ele vai fazer a tua vontade, e vai realizar aquilo que você deseja, olha a palavra que Deus me deu para a oração hoje, com a minha neguinha, preste atenção aí, abre aí, foi a palavra que veio para ela, 1 João, só para encerrar, 1 João, lá depois de 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 5, versículo 14, aí sabe o que é que fala a epígrafe aqui? Diz a eficácia da oração, 1 João, 1 João, capítulo 5, versículo 14, foi o que eu coloquei no culto do lado de hoje, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a vontade de quem irmãos? Segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dele, sabe por que irmãos? eu já fiz e sei que vocês já fizeram também, a gente já pediu muita coisa que não era para o nosso bem, já ou não já? e Deus disse, não, não vou te dar, eu vou dar uma explicação bem simples, vocês tem, os que não são pai nem mãe, mas já foram filhos, a mulher está aqui no fogão, preparando uma panela aqui, a água está fervendo, o filho chega, quer alcançar a panela, ela não deixa, porque sabe que ele vai se machucar, ou pede, quer pegar uma faca, mãe, não meu filho, isso aqui não, isso aqui corta, machuca, não, o filho às vezes até chora, me dê, não, me machuca, pega alguma coisa, vai botar na boca, criança gosta muito de botar as coisas na boca, a mãe não deixa, o pai não deixa, porque vai machucar, tem coisa na sua vida que Deus não deixa, porque vai machucar, então por isso que ele está dizendo, se pedimos alguma coisa, ele vai analisar, ele vai saber se nos dá, é por isso que Jesus disse no Getsemane, não se faça a minha vontade pai, mas a tua, porque quem sabe, o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, daqui até você morrer a ele, ele sabe, tudo que vai acontecer, às vezes é difícil, porque nós queremos exatamente o que desejamos, mas calma, não se decepcione não, com essa pregação não, porque a palavra de Deus também diz, que ele faz muito mais, do que o que pedimos ou imaginamos, ou seja, ele vai fazer mais, do que o que nós desejamos, a ver você está desejando algo, ele nunca dá só o que você pediu, já prestou atenção nisso, que ele sempre dá mais, que ele sempre faz mais, que ele sempre abençoa mais, então tem que ficar na dispensação dele, aguardando a vontade dele, se realizar em nossas vidas, nós estamos numa campanha, nós temos promessa, tem muita gente que está pensando, que a promessa vai se cumprir, exatamente como você tem pensado, ele vai ser mais do que você tem pensado, porque está escrito assim, vai ser mais, Deus dá sempre mais, às vezes o seu filho pede, mãe me dê um real, você dá logo cinco, você que não é dono da prata nem do ouro, imagina o dono da prata e do ouro, amém queridos, lemos, vamos orar, o dono da prata e do ouro tem irmãos, e ele tem, não faz falta a ele não, porque ele é dono de tudo, vamos orar, e vamos dizer, Santo Pai, Eterno Deus, Pai querido, Deus amado, tudo que nós queremos, é ficar no centro da tua vontade, tudo que nós queremos, é fazer aquilo que agrada ao teu coração, Pai, nós queremos que o Senhor direcione nossas vidas, pelo teu Santo Espírito, nos mostrando cada caminho que devemos percorrer, por isso Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã, que está aqui no templo, que nos acompanha pela internet, Paisinho, eu sei Pai, que o Senhor conhece o coração de cada um de nós, exatamente o que desejamos, mas o Senhor também sabe exatamente o que nós precisamos, por isso faça-se a tua vontade em nossas vidas, mas Pai, nós pedimos que os que estão nesta campanha, sejam abençoados e agraciados com a tua urgência, Senhor, com a tua mão poderosa estendida sobre nossas vidas, nos abençoando em todas as áreas de nossas vidas, é o que nós pedimos, meu Deus, e já agradecemos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja do Senhor, somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus, que Deus os abençoe com a sua graça, com o seu amor e com o seu poder, e derrame sobre nós as virtudes, os dons e os frutos do Espírito Santo, e todos dizem amém, e batam palmas, porque Ele é o Rei da Glória, palmas para Jesus, Deus abençoe a todos, até amanhã se Deus quiser, amanhã tem o possinho de Jacó, Deus abençoe você que está na live conosco, irmãos e irmãs, pão da vida à distância, nossas moderadoras, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém.